E hoje é o dia 27 de outubro de 2023, mais um dia de pedal, mais um dia de treino e hoje depois é aquele dia depois de amanhã, né? Ontem pedalzão duro, hoje pedal do tititi, pedal recuperativo, vamos parar pra fazer um lanchinho agora, daqui a pouco. Então a ideia principal é recuperar o organismo pro final de semana, sábado e domingo, continuar aumentando o volume, progressão, ou melhor, diminuição, diminuimento do peso, hoje já baixando praticamente o ano 37, lógico que ainda tem um pouco do desgaste de ontem, mas a intenção é conseguir manter, né? A gente tá conseguindo progredir, manter, e esse é o principal ponto. Outro ponto importante, uma meta secundária no meu pedal de hoje é o seguinte, conseguir aumentar a cadência. Minha cadência ela anda bem baixa, mas lógico que tem motivos, né? Tem razões, e um dos motivos é a minha falta de condicionamento, né? Também precisa trabalhar, mandar esse comando pro organismo, né? É um trabalho neuromotor que é desgastante também, você querer rodar em cadência alta sem ter a competência adquirida pra esse momento. Sempre é um processo, são vários pontos que você tem que entender. Então a parte principal que eu quero fazer agora é conseguir aumentar um ponto na cadência média do RBM por semana. Nas próximas 15 semanas vou ficar satisfeito. Minha cadência tá em torno de 72, 74. Nunca tive uma cadência tão baixa. Também poucas vezes eu tive tão fora de forma. tempo. Mas é isso, tudo tem seu tempo, certo? Durante o vídeo aí vai aparecendo uns pedacinhos do pedal que dá pra eu gravar, agora a gente vai parar aqui, ó. Posto Túlio patrocina nós. E é isso. E amanhã tem mais. Então, não deixe de se inscrever, atire as notificações, curta o nosso canal e vamos acompanhar essa jornada de pedal. Paralelos. Lembrando que dia 5 tem Boverode. Estou ali como eu adoro paralelos. Ah, me segue no Instagram também. Tchau. Vamos, Davi!